Fala aí galera, beleza? Fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje, como vocês podem ver aqui, FIFA 18 aqui no canal, novamente vamos continuar a nossa série aqui do modo carreira com o Colônia FC, estamos na semifinal do turnê de pré-temporada, né, como vocês viram no último episódio. E galera, algumas pessoas comentaram no último episódio, falando pra eu trazer o Anthony Modesto, um mito Anthony Modesto de volta pro Colônia FC, mas eu procurei ele aqui, aparentemente eu não achei, não sei se ele não existe, ou eu realmente não achei ele aqui no FIFA, depois eu vou até procurar saber mais sobre isso, mas eu não achei ele aqui no FIFA, beleza? E pediram pra tentar trazer o Rashford ou o Mussonda, eu acho que é assim que se fala, do Chelsea, né, e o Rashford do Manchester United. Esses dois já estão sendo emprestados a outros times também, beleza? Então não tem como eu pedir por empréstimo nenhum desses jogadores. Então vamos lá pra semifinal aqui contra o Burley do turnê de pré-temporada, né, então vamos lá. É isso aí galera, então vamos lá pra semifinal aqui contra o Burley. E lembrando que o Osaka se machucou num jogo passado, num vídeo passado, né, nenhum dos jogos do vídeo passado, infelizmente não vai poder jogar por muitos meses aí, eu acho que são 3 ou 4 meses que ele vai ficar fora de campo, né cara? Então tem o T-Road que vocês acabaram de ver aí, ou T-Road, não sei como se pronuncia, vou falar T-Road, no lugar dele, né? Então temos no ataque T-Road, Torres e Córdoba. E vamos lá, né? Ah, e o Barzagli tá voltando de contusão também, talvez pro início da temporada ele já vai tá ok, mas pra final eu acho que ainda não vai tá ok. Vamos ver, vamos ver se a gente passar aqui, é claro, né? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Semifinal contra o Burley e vamos lá. Rolando a bola aqui para a colônia e Burley. Os primeiros minutos são importantes, vamos ver o que... Olha o que ele tá aprontando por ali. Boa jogada, o chute daí, colocado o golaço! Que golaço! Bittencourt! O brasileiro jogando no Colônia FC, cara. Boa, Bittencourt! 1 para o Colônia FC, 0 para o Burley no início dessa semifinal. Olha que jogada, cara. Muito bonito o gol, cara, muito bonito. Que golaço! Olha a enfiada de bola! O Burley chegando! Oh, boa, Meré! No ombro! Olha aí o Burley no ataque, olha a chance! E aí é o empate do Burley! Olha aí, Hendrick! Acaba empatando para o Burley. Infelizmente, né? Não consegui selecionar o jogador certo ali para tentar tirar. Acabou que sai no empate. E pode botar a trave na súmula porque ela foi f... Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai... Boa tabela! Terrold! Olha a chance! Cortou bonito! Olha a chance! Quase! Foi bem demais! Fernando Torres! Boa enfiada de bola! Lá embaixo passando, olha a chance! Terrold perdeu! Defesaça do goleiro do Burley, cara! Ele não perdeu, cara! Foi a defesaça do Burley. Mas também o Terrold chutou em cima do goleiro, né? Mas beleza! Olha a chance! Enfiada de bola! Fernando Torres! Olha a chance do gol! Defesa do goleiro no finalzinho do primeiro tempo, cara! Que isso! Escanteio para o Burley, vamos lá! Vamos lá, galera! Tira essa bola! Tira essa bola! Não! Boa, Horn! Vamos lá! Outros escanteio! Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! Não! Tirou! Horn pegou! Boa! Que lançamento! Que lançamento! Nossa! Deixou para trás! Olha a chance! O cruzamento! De cabeça! Defendeu o goleiro! Sobrou visão de jogo! Burley! Olha o Burley chegando! Três contra um! Olha a chance! Vai, vai, vai! Tira daí! Tira daí! De cabeça! Tira! Horn! Bota para escanteio! Caraca, velho! Vamos lá! Escanteio! Passou 84 minutos! Tira daí! Tira daí, galera! Tira! Não! Nossa senhora! E o coração, velho! Pensei que ia entrar essa bola! Passou! Olha só! Bittencourt! De novo ele! Olha a chance! Para fora! Não! Bittencourt! E encerra o segundo tempo! O árbitro! Ai! Não tem prorrogação? É pênalti direto? Nossa senhora, cara! É pênalti direto! Não tem prorrogação! Caraca, velho! Vamos ver nos pênaltis aqui! Como é que tá? Nossa, mano! Calma aí! Pênalti 2 vai ser o primeiro! Rog vai ser o quarto! O Riss vai ser o quinto! E assim! Vai ficar assim! Beleza! Pênalti 2 vai ser o primeiro! Vamos lá! Penalidade máxima aqui! Ai! Semifinal! Raja coração, amigo! Fernando Torres, primeira cobrança! Partiu o Fernando Torres! Olha a chance! Boa! 1 para o Colônia! 0 para o Burnley! Aqui nos pênaltis! Vamos lá! Primeira cobrança do Burnley! Vai lá! Vai lá! Goleiro! Vai! Horne! Vai! Horne! No meio, cara! Filho da mãe! Córdoba! Segunda cobrança do Colônia FC! Partiu o Corro do Bolha Chance! Boa! Isso! 2x1! Segunda cobrança do Burnley! Agora aqui! Isso! Para fora! Boa! Taroid! Vai, garoto! Vai, garoto! Vai, garoto! É ali no cantinho! 3x1 para o Colônia! Vamos lá, Hold! Vamos lá, Horne! Vamos lá, Horne! Vamos lá, Horne! Ai, que saco! 3x2! Vamos lá! Vamos lá! Roger! Roger! Partiu o Roger! Olha a chance aqui! Agora! Boa! Isso! Se o Horne pegar agora... Acabou! Se o Horne pegar agora, acabou! Vamos lá! Vamos lá! Vai, Horne! Vai, Horne! Capitão agora do time! Vai, garoto! Vai, garoto! Vai, garoto! Isso! Isso! Boa! Horne! Defende! O quarto pênalti! E o Colônia MC vai para a grande final! Do torneio de pré-temporada! Não sei enfrentar quem, né? Mas vamos para a final! Que defesaça do Horne! Que defesaça, cara! Aí! Eu, o técnico, né? Vamos lá! Vamos lá! Agora é a hora da final! Vamos para a final, então, galera! Ele tem opções por ali! 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 Estamos aqui, então, na final! Vamos aí para a final! Dificuldade lendária, como sempre! Seis minutos! O tempo vai estar num tempo bom! E nós vamos enfrentar o Girona FC, cara! Girona! Eu confesso que eu não sei realmente de onde é esse time! De qual liga! Eu não sei! Não sei mesmo! Mas beleza! Mas eu já ouvi falar, cara! Não me é estranho esse nome! Mas vamos lá! Deixa eu dar uma conferida e ver se o Barzaga está podendo jogar! Ainda ele está um pouco cansado! Eu vou colocar ele no banco! Que qualquer coisa ele entra no segundo tempo! Caso precise! Mas torcemos que não precise! Vamos lá, então! Colônia FC vs Girona FC! Na final aqui do torneio de pré-temporada! Vamos lá! Sejam todos bem-vindos à decisão da Copa Continental Europeia! De bons jogos até aqui! A expectativa é que esse seja mais um ótimo jogo! Esperamos um bom jogo hoje! Polônia vs Girona! E aí, Caio Alba, dá para arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate! Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate! Tá bom! Beleza! Como o Thiago Live falou ali, não é Girona e sim Girona! Então desculpem aí pelo meu pronunciamento antes errado, né? Beleza? Então eu ia chutar que ele era um time do Campeonato Espanhol, mas eu não quis arriscar, né? É, então... Mas tá confirmado aí do Campeonato Espanhol, provavelmente da segunda divisão... E o time tava precisando de um goleiro novo, Caio Ribeiro... Então vamos lá, né? Simbora aqui para a partida, para a final... Colônia FC vs Girona FC! Rolando a bola aqui para o jogo! Grande final! Vamos lá! E tem tudo para ser um jogaço, Thiago, conseguir novos torcedores... Isso tudo motiva! Boa! Esperando o Toys... Cortou bonito... Olha ainda ele, é chance! Chute! Desviou o escanteio! E deu nele, foi para o escanteio! Enfiado de bola, olha a chance... Daí o gol! E o gol na final! Colônia FC abre o placar! Boa! 1 para o Colônia, 0 para o Girona! Boa! Gol do Ruger! Córdoba! Cortou bonito... Foi para a grande área, olha a chance! Ô louco, é pênalti, juiz! Que isso! Girona chegando... Olha a chance! Tocou, defendeu! Boa! Não deixou sair o escanteio! Isso daí, garoto! Fernando Torres... Parte com a bola ainda! Ele bateu! Defendeu o goleiro! No cruzamento, olha a chance! Vai voltar daí! O chute muito fraco! Olha a chance! Defendeu! Nossa, quase que o Horn defende! E infelizmente o Girona empata nessa final! Ai, caramba, viu? A equipe estava insistindo muito e era até esperado que a... Marcelo Risse! Fernando Torres, olha a chance! No cantinho! Fernando Torres é o nome dele! O número 10 do Colônia FC nessa temporada! Dois para o Colônia FC! Um para o Girona! Só questão de tempo, Caio e saiu mesmo! O time tem mais volume de jogo, Tiagão! Está criando muito mais... Morrica! Bateu direto! O Girona! O chute defende! Horn! Caraca! Que defesa! Belíssimo! Bola enfiada de bola! Fernando Torres! Não estava impedido! Olha a chance daí! Fernando Torres de novo! Boa! Fernando Torres é o nome dele no finalzinho da partida! Três para o Colônia! Um para o Girona! O Colônia FC vai ser campeão do torneio de pré-temporada! Grande partida! É o segundo gol dele hoje! E... Acabou! O Colônia FC é campeão do torneio de pré-temporada! A Copa Continental Europeia! Fernando Torres fazendo os dois gols aí! Huger fazendo o primeiro! Que beleza, cara! Horn! Capitão do time! Na semifinal e na grande final! Porque Barzagli estava machucado! Voltando de recuperação! Não participou da semifinal nem da final! O título foi necessário! O título foi necessário! Quer dizer, Horn! Virou capitão, por enquanto, interino! E ele vai levantar a taça! O grande goleiro! Que defendeu o pênalti na semifinal! E jogou muito nessa final também, cara! Defendendo várias bolas! A Copa Europa Continental é nossa! É do Colônia FC! Ótimo, ótimo, ótimo! Começamos muito bem essa temporada! Essa primeira temporada com o Colônia FC, cara! Começamos muito bem! Primeiro título nosso com o Colônia É o torneio de pré-temporada Agora vamos para o que realmente interessa Campeonato Alemão Bundesliga E a Copa da Alemanha Notícias aqui no finalzinho do vídeo Dois jogadores contundidos agora Mais dois jogadores contundidos agora no Colônia FC O Jonas Hector, que é o nosso lateral esquerdo Vai ficar fora por cinco dias Eu acho que vai se recuperar antes de começar A temporada aqui da Bundesliga Mas temos aqui o Bittencourt Que vai ficar três semanas fora E eu não tenho certeza Se ele vai participar da estreia Do Colônia FC na temporada E recebemos aqui o prêmio do torneio, né? De pré-temporada 3.696.000 dólares Vamos ver aqui quanto tempo Vai faltar para começar a temporada Ó Três semanas no caso, né? Uma Duas Três Ah, vai dar tranquilo Tem praticamente um mês aí Para voltar aí O time E começar a Bundesliga, né? Vai começar aqui Vai começar não, né? Já está A parte de transferências, né? Aqui no dia 31 de agosto de 2017 Vai ser encerrado E aqui Já vai começar a Bundesliga O nosso primeiro Confronto na Bundesliga É contra o Borussia Mönchengladbach Vai ser complicado, hein? Sendo que o nosso quarto jogo vai ser contra o Borussia Dortmund Essa Bundesliga promete, hein, galera? Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo aqui Do modo carreira aqui com o Colônia FC Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários jogadores Que a gente pode contratar futuramente Não agora Porque agora Eu acho que não vai ter como Mas mesmo se tiver algum jogador interessante Para contratar agora Com esses 6 milhões Que a gente ganhou aí Beleza? Falem algum jogador mais ou menos nesse nível aí Ou um pouco abaixo desse nível de valor, né? Que a gente pode contratar Ou algum jogador por empréstimo também, né? Seria muito bom também Trazer algum jogador legal por empréstimo aí Por pelo menos um ou dois anos, né? Então é isso aí, galera Espero que tenham gostado Deixa o like aqui para ajudar na divulgação do vídeo Comentem embaixo o que vocês acharam desse episódio O que vocês estão achando da série E comentem em jogadores também E várias outras dicas que a gente pode fazer aqui na série, beleza? Muito obrigado por você que é inscrito do canal E está acompanhando a série E qualquer outra série aqui do canal Muito obrigado mesmo Os comentários e os likes de vocês ajudam muito a gente E é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Fiquem com Deus Valeu, falou Fui! 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 Fui!